Música A Universidade de Atenar já tem mais de 3 anos E a paixão na verdade surgiu Principalmente porque foi um momento que ninguém espera Para vir antes de ir em algum lugar Agradecimento também ao secretário Ederson Guinho Muito prazer mesmo Aí manos, mais um vídeo Apresentação hoje, calistenia Pô, peraí, velho Estali tênis Hoje, 5 horas, a gente já está aqui já Já são exatamente 5 horas Olha o mano, que tola Tamo junto aí, que me poste com a barriga de cereal É isso aí, vai lá Tá ligado, né parceira? Zero propaganda Olha aí, o representante Esse aqui é o cara Representante aí da calistenia E a gente vai apresentar hoje aí pra ele Graças a ele aqui que a gente está apresentando na cidade Música Tchau, 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 tchau Tchau, tchau, tchau Música 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 Fala aí, fala aí Fala aí, fala aí Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Música 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 Música